Item de número 7, processo 48500-003181-2017, dígito 78. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia SA, ERTE, em face da decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, com vistas à não aplicação de desconto de parcela variável por indisponibilidade, PVI, referente ao desligamento da linha de transmissão Castanhal-Vila do Conde, C1, ocorrido no dia 9 de julho de 2016. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Por meio de petição protocolada em 22 de junho de 2017, a ERTE apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do ANS de aplicar desconto na RAP de parcela variável por indisponibilidade em função de transmissão da linha de transmissão Castanhal-Vila do Conde. A transmissora detentora do contrato de concessão nº 83, 2002, informou que em 2 de maio de 2016, cadastrara sobre o número em tela no Sistema de Gestão de Intervenções SGI do ANS, pedido para realizar na substituição Castanhal, entre 14 e 16 de junho, serviço de limpeza geral do disjuntor da linha de transmissão Castanhal-Vila do Conde, com utilização do disjuntor de transferência e substituição ao disjuntor da linha. Sustentou com o ANS, em 19 de maio, reprogramar o serviço para 9 e 10 de julho de 2016, por considerar ser este o melhor período de carga leve para realizar as atividades. Noticiou que a intervenção no disjuntor foi iniciada às 7 horas e 51 minutos, de 9 de julho de 2016, e finalizada no mesmo dia às 15 horas e 33 minutos. Sem o desligamento da linha, haja vista a utilização do disjuntor de transferência. Argumentou que, tanto no momento de programação quanto no da reprogramação da intervenção, não havia qualquer previsão de aplicação de PVI ou redução do pagamento base de um FT em virtude de utilização do disjuntor de transferência. A recorrente solicitou medida cautelar para que seja determinada a suspensão da aplicação da PVI pelo ANS, evitando-se, assim, a ocorrência e consolidação do prejuízo antes do julgamento final de processo administrativo, o que contraria as normas de direito brasileiro aplicáveis ao caso. Em 26 de junho de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 7 a 10, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Preliminarmente, observa-se que, consoante apontado pela Procuradoria no parecer 80, de 18 de março de 2014, aplicável por analogia à relação existente entre a ANEL e o ANS, não é de natureza hierárquica ou subordinização, pois o ANS não é órgão do ANEL e sequer integra a administração pública, assentando natureza de pessoa jurídica e direito privado sem frios lucrativos nos termos do artigo 13º da Lei nº 9.648, de 1998. Dessa maneira, a Procuradoria advertiu no parecer que a análise de eventuais recursos contra decisões do ANS, por expressar exercício do poder fiscalilatório da agência, deveria necessariamente estribar-se em uma ofensa à Constituição ou às leis, e desde que tal violação fosse aferível de plano. Advertiu que o reexame de decisões do ANS seria atividade interventiva, portanto de caráter bastante restrito, e demonstrou ainda que o pedido de impugnação não é, segundo as lições do direito processual, de fundamentação livre mais vinculada, mas dizer que o impugnante deve indicar os dispositivos normativos violados. Observa-se, todavia, que o pedido de impugnação não se encontra disciplinado nem pela Resolução 270 de 2007, já revogada, nem pela Normativa 729 de 2016, razão pela qual se julga deva ser submetido a análise menos restritiva. Observa-se que não há, no pedido de impugnação interposto, elementos suficientes para verificar a tempestividade recursal, motivo pelo qual se considera tempestiva a impugnação, ao menos para exame cautelar. Observa-se que, consoante a informação obtida no ANS, o fundamento legal para aplicar a PVI seria o artigo 18 da 729. Ocorre que a aplicação do dispositivo se encontra suspensa, e hoje acabamos de estender a suspensão até o último dia útil de setembro, na sessão de hoje. Assim, como também formado pelo ANS, a PVI foi, como determina o despacho 3301 de 2016, apurada, mas não foi cobrado os descontos nos ativos de débito expedidos pelo operador, razão pela qual se deve concluir pela ausência de interesse processual da recorrente. Dessa forma, é necessário reconhecer que a eventual decisão a ser adotada nesse processo encontra-se prejudicada. Aplica-se, então, o comando do artigo 52 da Lei 9784-99, que diz assim, o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando desaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. No mesmo sentido, destaca-se que o teor do artigo 14 da Resolução Normativa 273 de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo da ANEL, faz essa previsão. Então, assim, para encerrar o feito, afigura-se até mesmo desnecessário submeter o processo à deliberação do colegiado, bastando, para tanto, decisão monocrática do relator. Dessa maneira, com base no disposto no artigo 52 da Lei 9784 e no artigo 14 da Lei 273 de 2007, por considerar que o interesse público não impõe o prosseguimento do processo, deve-se reconhecer que a eventual decisão a ser tomada nesse processo se encontra prejudicada, razão pela qual é, inclusive, desnecessária remessa dos autos à SRT para exame do mérito. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-31-81-2017-78, voto para declarar extinto o processo sem decisão de mérito, na forma preconizada no artigo 52 da Lei 9784-99 e no artigo 14 da Lei 273 de 2007, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato superveniente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo que ele decidiu, então, por declarar extinto o processo sem decisão de mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784-99, pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273 de 2007, haja vista a decisão haver se tornado impossível, inútil ou prejudicada por fato superveniente. Próximo item. Próximo item.